Meus queridos irmãos e irmãs, eu gostaria de perguntar a todos vocês, quem conhece alguém que já faleceu, ou seja, vivia e já não vive mais. Alguém conhece? Dificilmente alguém não conhece. Pois bem, a morte faz parte do nosso dia a dia e ela nos assusta, ela nos impressiona, ela nos questiona. Nesta manhã, celebrei em dois cemitérios e ao mesmo tempo que fazíamos a missa, do lado, nas capelas mortuárias ou velórios, havia várias pessoas falecidas sendo veladas, falecidas ontem, falecidas esta noite, falecidas nesta manhã. A morte faz parte do nosso dia a dia. Ao mesmo tempo, nós vamos para a frente, vamos vivendo. E quem faleceu, por um pouco, fica na lembrança e logo, logo, esquecemos. e a vida continua e nem poderia ser diferente. Não podemos ficar eternamente chorando as pessoas que já faleceram. Porém, com esta questão de todos os dias estarmos lidando com a morte, podemos também acostumar-nos simplesmente, sem mais nos confrontar com o mistério da morte. E este dia de finados é para ser isso, um dia de reflexão, um dia em que nos questionamos e nos deixamos questionar também. infelizmente, a morte também entra muitas vezes no nosso dia a dia como as tantas coisas que consumimos e já vamos botando de lado para consumir novas coisas, outras coisas, entra no giro do consumismo, do usa, joga fora, sem nos lembrarmos que isso também nos atinge. Um dia também nós morreremos. E então, o que dizer a nós mesmos sobre o mistério da morte? O que dizer sobre a morte? Ao longo de toda a história, em todas as culturas, todas as religiões tentaram dar uma resposta ao mistério da morte. Qual é a nossa resposta de cristãos, de católicos, diante do mistério da morte? é claro que nossas palavras humanas, elas têm o alcance apenas da nossa condição humana, são limitadas. Nossas respostas têm um horizonte limitado, chegam até onde chegam nossas capacidades humanas. A resposta cristã, a resposta que a igreja hoje repete e testemunha em todo o mundo e aqui também e através da canção nova a todas as pessoas que nos acompanham. A palavra da igreja, a palavra da fé cristã e católica sobre a morte vem da palavra de Deus, que enxerga mais longe do que nós, que sabe melhor do que nós o que é a morte e o que vem depois da vida. Enfim, como encarar a morte? A primeira leitura que nós ouvimos, tomada do livro de Jó, o justo Jó, que foi provado na vida de muitas maneiras para ver se ele ficava firme na fé, ficava firme em Deus ou no momento da aprovação ele também abandonaria a Deus. Esta é a grande questão posta. Jó doente, Jó perde tudo, perde também os amigos e até os familiares, a mulher começam a questioná-lo. Jó, tu que crês em Deus, o que te vale esta fé em Deus? Agora perdeste tudo, perdeste também a saúde, estás para perder a vida, para que te serve tua fé? E Jó responde, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor vive, esta é minha certeza. Estando vivo ele, ele me dará vida também a mim. Esta é a primeira certeza básica que nós temos diante do mistério da morte. Não sabemos dar todas as respostas humanas satisfatórias ao mistério da morte, mas temos essa certeza. Eu sei que meu Redentor vive, vamos repetir isto, eu sei que meu Redentor vive, só vocês, eu sei que meu Redentor vive, eu sei que meu Redentor vive, e se ele vive, e eu estou com ele, ele toma cuidado também de mim e de minha vida. E isso está tão presente na Sagrada Escritura, em todo o Antigo Testamento, mas ainda o Novo Testamento, a Palavra de Deus nos dá essa certeza, Deus vive, Deus é Senhor da vida, e ele é capaz de tirar, de fazer surgir novamente a vida, onde tem somente o pó da morte, onde somente há ossos ressequidos, leiam no profeta Ezequiel, ouvimos na leitura do Evangelho, Lázaro, morto, havia quatro dias, sepultado, a irmã do morto, diz a Jesus, mestre, melhor não abrir o túmulo, já cheira mal, e Jesus lembra a Marta, ele, o Filho de Deus, que veio revelar o Deus da vida, ele que disse, eu sou o caminho à verdade e à vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, pergunta a Marta, crês isto? E ela responde, sim, Senhor, eu creio, e Jesus chama Lázaro novamente a vida, Ele, autor da vida com o Pai e o Espírito Santo, dá a vida a nós, esta é a certeza, portanto, primeira que nós temos a nossa fé, Deus vive, a vida, eu não dei a mim mesmo, cada um de nós pode dizer o mesmo, ninguém de nós deu a vida a si mesmo, nem no começo, nem a dará no final, só Deus vive para sempre, Deus é vivo e viverá quem estiver unido a Deus, porque de Deus recebe a vida, é isto que Jesus diz no capítulo sexto do Evangelho de São João sobre o pão da vida, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá, por mim viverá, não por si, por mim, de mim receberá a vida, esta é a segunda certeza que nós temos na nossa fé a respeito da morte, Cristo, Jesus é o Redentor da morte, isto é, dos mortos, aquele que nos veio resgatar da morte, ele mesmo submetido a morte, como ouvimos na segunda leitura da cartas romanos, ele assumiu sobre si nossa morte, para resgatar-nos da nossa morte, ele ressuscitando dos mortos, dá-nos vida nova, e São Paulo lembra o batismo, que é como um sinal deste estar sepultados, sepultados na morte, para nascermos de novo, para a vida nova, termos em Cristo vida nova, quem está em Cristo é uma nova criatura, tem portanto vida nova, na nossa fé cristã, então, nós anunciamos, em Jesus Cristo nos é dada vida nova, já nesta vida, e portanto, desde agora, em nós já está o germe da vida eterna, desde agora, já nos alimentamos do pão da vida eterna, da palavra da vida, e temos a firme certeza de viver para sempre se nele permanecermos, e se por esta palavra vivermos. Hoje, é também um dia de a gente lembrar da nossa vida, da nossa morte, ao mesmo tempo que vamos aos cemitérios, lembramos as pessoas que faleceram, por elas rezamos, somos questionados, afinal, até quando eu viverei? Um dia também eu estarei entre aqueles que hoje são visitados no cemitério, eu não viverei para sempre, e nenhum de vocês viverá para sempre neste mundo, nós também morreremos, isto, portanto, nos deve levar a pensar, como estou me preparando para este dia, ou vivo distraído, com mil ocupações, sem me lembrar que isto é importante, que eu me prepare bem para este dia. Jesus advertiu exatamente em relação a isto, de que adiante alguém ganhar o mundo inteiro, estar ocupado com tantas coisas, mas no fim perder a vida, não ter se preparado para a vida, para ir ao encontro do Deus da vida, não ter acolhido nesta vida, o Redentor, aquele que nos salva da morte, aquele que nos dá vida nova, nós, ao longo da nossa vida, devemos preparar-nos para este momento, não é que nós devemos estar angustiados todos os dias com o pensamento da morte, não, porém, como diz o livro sapiencial, pensa no teu fim, pensa no último dos teus dias e vive bem o dia de hoje, como se fosse o último dos teus dias, viver bem, significa fazer o bem cada dia, viver em Deus, orientar a vida para Deus, realizar toda a obra boa, evitar o mal, arrepender-se sempre dos pecados e não deixar isto para mais tarde, quem sabe mais tarde, quem de nós pode saber se este mais tarde virá? São Paulo que diz, não se ponha o sol sobre a vossa ira, se alguém tem contas a acertar com alguém, pois faça-o imediatamente, e estas contas a acertar significam as nossas dívidas sim, para com o próximo, muitas vezes são nossas desavenças, são nossas brigas, nossos ódios, são nossas faltas para com o próximo, mas também nossas faltas para com Deus, não caminhemos na vida de costas para Deus, se queremos encontrar Deus um dia face a face, eis a grande lição deste dia para nós mesmos, lembrando disso, vivamos bem cada dia. E o terceiro pensamento, que este dia de finados nos recorda, ajudar as pessoas, ajudar as outras pessoas a se prepararem bem para este grande dia, sobretudo as pessoas enfermas, as pessoas que estão se aproximando naturalmente da morte, porque temos medo de falar, porque temos medo de sugerir que as pessoas se preparem para o grande encontro com Deus, que não venham a ser surpreendidas pela morte sem estarem preparadas, sem ajudar as pessoas a se prepararem bem para morrer, é uma grande ação de caridade, é uma grande ação de caridade e nisso também vai a preocupação em chamar o ministro da igreja para ajudar as pessoas a se prepararem quer em casa quer nos hospitais para que as pessoas possam confessar receber a unção dos enfermos receber a eucaristia o pão da vida sim deveria ser preocupação de todos nós em relação às pessoas que estão se preparando para morrer ajudá-las a morrerem felizes nos braços de Deus é uma grande ação de caridade ajudar as pessoas a se reconciliarem com a vida a se reconciliarem com Deus a se reconciliarem com o próximo em vista do fim da vida enfim hoje é dia em que nós rezamos pelos falecidos e então muitas vezes nós somos questionados católicos porque vocês rezam pelos falecidos porque nós rezamos pelos falecidos podemos rezar pelos falecidos certamente que sim se nós rezamos pelos vivos porque não podemos rezar pelos falecidos nada contrário a isto na sagrada escritura na palavra de Deus rezar pelos falecidos é também esta uma obra de misericórdia pedir a Deus que os acolha que tenha bondade e misericórdia com eles que lhes perdoe os pecados sim esta é uma obra de misericórdia a igreja o ensina rezar pelos falecidos coragem continuemos a rezar pelos falecidos e sobretudo ofereçamos a santa missa por aqueles que já morreram pedindo que em vista da morte de Jesus na cruz da qual fazemos memória na missa sobre o altar em vista da morte de Jesus na cruz um por todos aqueles que já morreram sejam resgatados da morte e recebam a vida tenham parte na vida eterna pode haver oração mais importante do que esta pois bem tenhamos a certeza de que rezar pelos nossos irmãos falecidos sim não só é lícito é válido é conforme a fé é também importante mas também gostaria de esclarecer mais uma coisa que na linguagem comum nem sempre está muito clara por vezes ouvimos dizer que nós oferecemos a missa em homenagem aos falecidos outros até dizem que nós fazemos culto aos mortos não eu quero aqui dizer muito claramente nós católicos não fazemos culto aos mortos não faz parte da nossa fé a bíblia a palavra de deus diz claramente que não se deve fazer culto aos mortos e quando oferecemos a missa nós o fazemos pelos mortos não em homenagem aos mortos missa em homenagem a deus em sufrágio pelos mortos em favor dos falecidos portanto esta linguagem meus irmãos católicos tenhamos clara tenhamos também conceitos claros a esse respeito para não nos confundirmos nem deixar que nos confundam na nossa fé prestamos culto a deus aos irmãos falecidos nós encomendamos a deus e pedimos que deus tenha misericórdia deles queridos irmãos irmãos peçamos a deus que nos dê a graça de viver bem todos os dias da vida com sabedoria com serenidade com muita fé e constância perseverança para podermos também nós um dia ser acolhidos na casa do pai nos braços do pai o senhor da vida para que nos dê a plenitude da vida e peçamos para todos nós também uma morte feliz e o que seria uma morte feliz a morte sempre triste a morte sim de um lado é triste mas uma morte feliz é a morte de quem morre em deus nos braços de deus de quem morre reconciliado de quem se arrependeu dos seus pecados de quem na vida buscou a deus e praticou o que é bom viveu segundo o evangelho de jesus cristo que deus nos dê esta graça é o que nós queremos pedir muito especialmente neste dia de finados para todos nós amém que deus